E ela nem era desse tamanho, né? Pode crer. Ela era menorzinha. Pode crer. Ó, e vou deixar até um recado em cima disso, mano, que foi o que aconteceu com a gente, sabe? Às vezes, você que tá aí assistindo a gente, tem um talento, tem um dom, tem uma facilidade de fazer algo, sabe? Porém, você não usa isso a seu favor, tá ligado? A gente queria ser tantas coisas, né, mano? Tentou ser ginástica, eu fiz natação e tal, mas a dança era algo que a gente fazia e alegrava, contagiava muita gente, tá ligado? Então, talvez, aquilo que você exerce com facilidade, mas não usa a seu favor, talvez é esse o dom, essa é a coisa que Deus vai usar pra mudar e transformar a sua vida, tá ligado? A gente começou dançando em cima da laje, tá ligado? Fomos tirados pra maluco, desacreditados, xingados, humilhados, falaram, né, minha cara, mano, isso. Exatamente com essa palavra. Se vocês continuarem balançando o cuscuz, vocês só vão ser mais uma estatística. Eu falei, como é que tu fala isso pra mim, mano? Aí ele falou assim, é, mano, falei pra ele, qual o projeto, mano? Ele falou pra mim, qual o projeto? Qual o projeto? Vai ficar dançando? Tinha, mas tava aqui, ó. É, pô, falou assim mesmo pra mim. É, pô, se você ficar nessa aí de balançar o cuscuz, tu só vai ser mais uma estatística. Falei pra ele assim, mano, sua filha tá novinha, mano, escuta o que você tá falando e lembra do dia de hoje. Um dia tu vai me ver na televisão, sua filha tá do teu lado e ela vai falar assim, olha lá, papai, é fulano, e você vai ter que concordar assim, sim, filho, é ele, eles são bravos. Pai, um ano depois, nós foi pro programa da Eliana, enquanto com a Fátima Bernardi, Eliana de novo, agora é a Netflix, é Star Mais, é Globoplay, é HBO. E ele só não vai ver se ele ligar a televisão, né, pai? E calma que ele já está chegando na rádio FM, vai escutar o barulho. De cima a baixo, vai ligar o rádio, vai ligar a televisão. A filha dele dançando. Tá entendendo? Nossa música. Então, mano, acredite no seu potencial, usa o que você tem em mãos, tá ligado? Se você quer ser influencer, se você quer ser, o que você quiser ser, mano. Começa a construir o teu sonho dentro de casa, não precisa de muito. Mano, eu disse pra vocês, eu comecei a construir a minha caminhada como ator quando eu comecei a imitar o cara dentro de casa, olhando no espelho na televisão. Quando chegou o teste, ah, é, mastiguei, fiz do jeito que eu já estava imitando. Tá entendendo? Não que você também deve procurar um teatro. Não, obviamente. Porém, comece. Se você quer ser artista, se você quer ser ator, mano, corre atrás do curso, vai, bota no Google, tá ligado? Faz acontecer. Porque se você não fizer acontecer, não acontece. Aí, eu já ouvi os outros falando, tô esperando a oportunidade e, pô, vai aparecer. Mano, a oportunidade não vai aparecer. Desculpa te dizer. Você tem que ir atrás da oportunidade. Você tem que fazer essa oportunidade. Você vai chegar lá na oportunidade e vai falar assim, eu tô pronto. Só me dá. Só me dá essa oportunidade. Mas vai fazer isso.